O que é o Instituto de Estudos Avançados de Ribeirão Preto? O que é o Instituto de Estudos Avançados de Ribeirão Preto? O Instituto de Estudos Avançados de Ribeirão Preto? O que é o Instituto de Estudos Avançados de Ribeirão Preto? Eu agradeço esse convite realizado pelo professor Bafa. Para mim é um prazer estar falando para vocês. Eu estou reconhecendo aqui na plateia alguns alunos. Aqui a maioria são todos químicos e físicos, tem alguém de outra área só para eu ver da farmácia. Eu não coloquei nada de drug delivery, mas vou, porque está mais concentrado na área de energia. Bom, então o que eu gostaria de apresentar para vocês é o que a gente entende por essa nanotecnologia em carbono e matérias relacionadas. E tentar mostrar para vocês por que essa área tem grande potencial, principalmente em materiais particulados, para se gerar produtos, inovações. Principalmente, vamos dizer assim, para países como o Brasil, que a gente sempre começa um pouco meio atrasado em relação aos outros. Então ela tem oportunidades interessantes para realmente a gente conseguir tirar alguma coisa e sair na frente. Bom, então, aqui eu sou responsável por um laboratório que concentra os seus trabalhos na área de nanotecnologia. A gente, no passado, trabalhou muito com materiais óxidos e sempre em dispositivos de interesse para a área de energia, onde a gente tem a maioria dos projetos. Então, hoje a gente está concentrado na parte de escalonamento desses materiais, que seria desenvolver processos, principalmente para materiais micro-nanoestruturados. A gente trabalhou no passado com materiais nano, mas em 2002 a gente passou a concentrar mais em micro-nanoestruturados e depois vou explicar por quê. A parte de caracterização, a gente tem uma boa infraestrutura na eletroquímica, a gente já fez muita coisa no SimControl, com essas técnicas, espectroscopia de absorção de raio-x, XPS, EXAPS. Também a gente usa a microscopia há vários anos no LMS. E os dispositivos que a gente tem se concentrado mais, baterias de íons de lítio, atualmente a gente está com um projeto da FAPESP grande aqui, que envolve também capacitores. A gente usa a setinha que não é o SPIN, mas vai dizer que o HIGH SPIN aqui, no sentido de que a gente está mais concentrado aqui, os nanofiltros. E tem uma ligação com a área de energia, porque a gente está interessado em membranas de filtração, para CO2, particularmente aplicação para gás natural. Então tem a ver com as nossas reservas de gases. E célula combustível, que praticamente a gente parou de trabalhar. Bom, as colaborações, como a gente, de alguma forma, tem um bom domínio na parte de produção desses materiais, purificação, todo um trabalho de químio, a gente acaba sendo fornecedor para outros grupos de pesquisa. Então a gente tem no IKEA uma parceria que vai indo muito bem, Tem um projeto temático aqui para biosensores amperométricos, em parceria com a professora Susana Torres do IKEA. Na medicina a gente tem uma parceria com a professora Catarina, que cita o genotoxicidade desses nanomateriais. Aqui a gente, basicamente, a minha intenção é ver se eu consigo encontrar um tubo, baseado na produção que eu tenho aqui, para a gente, realmente, depois avançar nos drug deliveries. Então, o primeiro está fazendo esse estudo aqui, ver se consegue encontrar um tubo que a gente se sente seguro, para depois caminhar nessa direção. Parte de recobrimento de titânio, prótese, é feito com o professor Pietro, para acelerar o processo de crescimento ósseo. Então, é uma linha que a gente também colabora bastante. Com o Instituto de Física da Unicamp, a gente tem uma parceria para a parte de gases de síntese de bioóleos, resíduos que saem de biodiesel, para transformar isso em gases de síntese. Aqui eu entro com a parte de micro e nanoestruturado para suporte catalítico. Tem algumas empresas que a gente também está trabalhando, principalmente com a Philippe Morse. Na parte da... com a Alemanha tem essa universidade, onde a gente está começando um projeto de obtenção de nanoestruturas de carbono de biomassa. A Universidade de Sur tem alguma coisa, mas não está muito intensa em fotovoltaico. E no LNS a gente tem um projeto para fornecer materiais para a microscopia tridimensional de raio-x. Ou seja, ver microscopia de imagens, né? Utilizando o feixe do anel, mas com uma resolução mais alta. Ou seja, para dar uma ideia, a gente vê isso no corpo humano, aquelas maquininhas dos aeroportos. Ali a ideia é você olhar materiais micro e nanoestruturados com raio-x. Então esse é um projeto que o LNS está fazendo e que a gente entra com os materiais. Bom, a questão da nano, todo mundo praticamente já deve ter ideia, então aqui é só para lembrar que a gente está na faixa de 1 a 100 nanômetros. Então essas nanoestruturas que a gente trabalha na área de carbono, elas estão na mesma faixa de DNA. Então isso é interessante, mas cria um pouco de problemas. Por quê? Porque isso exige o uso de equipamentos de microscopia realmente caros, de resolução muito elevada. Então a gente não tem isso em Ribeirão, então isso cria uma certa dificuldade para a gente ao longo desses anos. A gente teve que viajar muito lá para o 5 para poder tirar algumas boas fotos dessas nanoestruturas. Está certo? Essa ideia de nanotecnologia já vem desde a época do Feynman, vamos dizer assim, a proposta de manipulação de materiais. Então coloquei aqui essas referências para lembrar que essas ideias são bastante antigas. Então algumas das definições, a gente tem várias. Então vamos dizer assim, a manipulação da matéria, o que é nanotecnologia? Você fazer a manipulação da matéria em escala atômica e molecular, em escala unidimensional. E vamos dizer assim, essa manipulação tem que ser de uma forma tal que se gere propriedades interessantes, que podem ser oriundas dessa dimensão de deformações nanométricas nos materiais. No caso da nanotecnologia de carbono, o que interessa para a gente é manipular o uso de estruturas de carbono. Ou seja, a gente não trabalha com moléculas, por exemplo, como um químico orgânico ou um químico inorgânico. A nossa intenção já é pegar nanostruturas que a gente consegue ver, visualizar no microscópio e manipulá-las, para se poder fazer uma série de produtos. São aplicações mais de bulk. E o outro enfoque dessa área é fazer a manipulação da superfície de materiais micrométricos com essas nanostruturas. Então esse é o enfoque dessa área. E esse daqui é o nosso objetivo hoje, mostrar para vocês que a gente tem um potencial grande aqui para gerar produtos comerciais em escala. Porque, vou mostrar para vocês que tem, principalmente na área de energia, a quantidade de material necessário para se fazer um produto virar efetivamente comercial, é realmente toneladas e toneladas. Então é muito importante fazer o desenvolvimento desses materiais, mas levando-se em consideração o produto final. Ou seja, custos, dificuldades de produção, reprodutibilidade e assim vai. Bom, eu particularmente, como tenho a formação em física, embora tenha um doutorado em química, tenho física. Para mim o Schrodinger foi o primeiro caso que já mostrou que nano era um caminho superinteressante. Quando ele resolveu isso com um elétron dentro de uma caixinha, ele mostrou que você tinha energias, as energias tinham que ser quantificadas e não o espectro contínuo. Então, Schrodinger, em 1900, já deu o passo, na minha opinião, para começar toda essa história. E aí, as propriedades. Os efeitos da dimensão nano são muito interessantes para a inovação, porque realmente aparecem propriedades inesperadas, ou seja, que nem sempre a gente consegue prever. Então, alguns exemplos, você tem o ouro, metal, ouro micrométrico não é solúvel, mas nanométrico, de alguma forma, pode solubilizar. Se você tem muito tamanho, cobre, vira transparente, assim vai. Alumínio, reatividade, não só alumínio, mas vários materiais. Certo? Bom, então, como o carbono, que é o sexto elemento mais abundante na natureza, ele pode ser utilizado para a gente, efetivamente, fazer nanotecnologia para obter produtos? Bom, tudo começa na ligação química do carbono. Ou seja, o átomo de carbono, quando você consegue... Ou seja, ele tem essa capacidade de formar uma estrutura eletrônica, que a gente pode chamar de... Vamos dizer assim, ele tem os orbitais SP, né? Então, quando você forma um arranjo de carbono, você vai obter uma hibridização. E essa hibridização, ela gera uma banda do tipo de valência, que os químicos chamam de sigma, bastante profunda e que dá bastante estabilidade química para esses materiais e robustez. E isso é fundamental, porque se você não tiver um material que tenha uma boa estabilidade, dificilmente você vai poder manipular isso daí para gerar novos materiais. Por quê? A gente utiliza uma série de tratamentos químicos, né? Para poder construir materiais compósitos. Então, se o seu material não tem estabilidade, você não tem como desenvolver isso daí. E a outra característica importante é que a banda de condução aqui, a banda FI, ela é parcialmente preenchida. Então, do ponto de vista físico, isso é muito interessante, porque abre perspectivas para a gente poder fazer transferências de cargas com vários outros nanomateriais, ou seja, ligações, e dessa forma, abrir perspectivas para as mais variadas áreas. Bom, os principais exemplos de nanostruturas de carbono que a gente pode manipular são os grafenos, que em 2004 o James da Inglaterra mostrou que tinha um método bastante interessante para se produzir grafenos. A história começou com os furelenos com o Smiley, em 1985. Aí veio os nanotubos, e aqui não se sabe bem quem é, ou seja, o Ijima levou o prêmio Nobel, mas, teoricamente, essas nanostruturas já haviam sido observadas anteriormente. E o James também levou o Nobel de Física o ano passado. Então, é uma área que são três nobéis, então, ela realmente tem despertado atenção na comunidade. Então, como é que a gente faz a manipulação dessas nanostruturas? Você pega a folha de grafeno aqui, você pode enrolar essa folha, você pode embrulhar fazendo a sua bolinha aqui, o fureleno. Ou seja, essas deformações e empacotamentos vão gerar uma série de propriedades interessantes e novas para esses materiais. Então, no caso dos nanotubos, as deformações e empacotamentos que a gente pode fazer da folha de grafeno vai, desde o nanotubo, ou seja, enrolar uma única folha, esse daqui a gente chama de nanotubo de parede simples. Você pode enrolar vários tubos, de forma a ter várias paredes, e esse é o chamado nanotubo de parede múltipla. Você pode criar cones com folhas de grafeno e fazer um empilhamento que é sustentado por forças de Van der Waals. Você pode fazer deformações gerando tubos tipo helicoidais ou DNA. Então, vamos dizer, essas nanostruturas têm características inovativas. Por quê? Elas podem apresentar, dependendo de como é feita essa deformação e esse empacotamento, enrolamento, é caráter metálico, caráter semicondutor. Então, isso daí é muito interessante, porque a gente vai poder efetivamente manipular essas estruturas que podem ser crescidas por processos escalonáveis, agregar isso a novos materiais e, assim, gerar novos produtos. Para se dar uma ideia da influência desses empacotamentos, eu mostro aqui para vocês algumas das propriedades eletrônicas, ou seja, esses são diagramas de banda de condução, banda de valência, estrutura de banda, de como varia o bandgap desse material, que seria essa diferença aqui, entre a linha azul e verde, em função do empilhamento. Ou seja, se a gente tiver duas folhas de grafenos, uma sobre a outra, você tem um material com esse tipo de gap aqui, um semimetal, praticamente. Se você, isso sem aplicar qualquer potencial, ou seja, seriam duas folhas de grafenos livres de qualquer molécula de sua vida, ou seja, no vácuo ali você vai ter essa estrutura. Se você, por alguma razão, aplicar um potencial, ou tiver alguma molécula de sua vida, então você pode abrir o gap desse material. Então, isso daqui é a evidência de que esses materiais efetivamente trocam cargas. E, vamos dizer assim, você pode modelar a estrutura eletrônica em função de como você produz esses materiais. Aqui, a situação, por exemplo, para a bilêia, há três camadas de grafeno. Aí, se você modificar, fazer uma translação desses planos também, altera a estrutura eletrônica. Então, a gente está diante de um material, de materiais, com uma capacidade incrível de modificação dessa estrutura eletrônica. No caso dos nanotubos, ou seja, enrolar as folhas, a gente também pode mexer na estrutura eletrônica, a energia de banda de gap, em função do diâmetro. E o diâmetro do tubo é uma propriedade que a gente pode controlar no processo de produção. Você escolhe o que você vai fazer. Hoje, já existe também métodos químicos para você obter materiais particulares de altíssima pureza, só semicondutores ou só metálicos, de nanotubos. Está certo? Nesse caso aqui, o band de gap daquele tubo enrolado com a folha de grafeno, ele é um parâmetro que depende inversamente do diâmetro do tubo. Então, com base nessas propriedades mecânicas, é que a gente pode começar a entender como a gente vai projetar novos materiais, novos dispositivos. Está certo? Aqui são outros tipos de empacotamento. Aqui é uma outra estrutura que é chamada de capstec, que são cones. Aqui, para mostrar para vocês que, além do empacotamento, as nanostruturas de carbono permitem a dopagem, por exemplo, com nitrogênio. Então, a nitrogenação também é uma outra ferramenta que a gente tem nessas nanostruturas para alterar suas propriedades eletrônicas. Mais outra variável. Então, desses empacotamentos e deformações, a gente tem nanostruturas realmente flexíveis, do ponto de vista eletrônico, mecânico e químico. Então, a gente está com a chave na mão, praticamente, da nanotecnologia. Isso explica por que você tem três Nobel de nano e por que, se você fizer uma busca, você vai encontrar 70 mil artigos. É uma coisa absurda. Então, essas são as razões. As razões físicas e por que esses materiais realmente são ferramentas importantes na área de nanotecnologia para se trazer inovação. Por quê? Porque se alguém faz um tubo lá no seu laboratório nanomaterial, encontra uma nova estrutura, uma nova distribuição, um novo empilhamento, ele realmente pode sair com uma propriedade nova e conseguir uma patente. Está certo? Do produto. E aí, tendo a patente, já dá para começar a conversar, vamos dizer, com as empresas para se tentar fazer negociações. Os métodos de produção avançaram muito, já existem nanotubos comerciais, a Bayer fornece o Baytubos, 500 dólares, você paga um quilo, é caro. Por quê? Para se fazer a produção é muito barato, mas normalmente a empresa vai cobrar o desenvolvimento, vai tirar o dinheiro, porque a gama de aplicações tecnológicas ainda não é muito grande desses materiais. Tem alguns entraves aí que eu vou colocar para vocês. O método, os dois principais métodos de produção, o método de arco e o método CVD. Esse método, particularmente o CVD, ele pode ser escalonado por batelada, que seriam reatores de leito fixo, que a gente chama na engenharia, ou de leito fluido. Você pode fazer uma produção em grandes quantidades. E utilizar uma grama muito grande de matéria-prima. Ou seja, essas nanostruturas, elas não têm limitação de um determinado minério. Ou seja, praticamente você pode usar N fontes de carbono. Você pode, por exemplo, pegar a pirólise, a saída do gás de síntese do bagaço da cana, injetar no seu reator e você vai produzir suas nanostruturas. Então você tem fontes renováveis. A gente, particularmente, concentrou a maioria dos nossos estudos no etanol e metanol. Ou seja, duas fontes também que podem vir de biomassa. Está certo? Por questão de custo. Porque a ideia é sempre depois gerar o material. Essas nanostruturas, além do precursor de carbono, que são esses daqui, desse lado da tabela aqui, eles utilizam um gás inétia, porque normalmente é feito em alta temperatura. Então você pode trabalhar com argônio, nitrogênio. Nitrogênio é um gás barato, é um gás industrialmente sem custo. E você tem como catalisadores o ferro, que também é um minério bastante abundante, além de outros metais de transição. Só que isso você pode reciclar tudo e reaproveitar no seu processo. Está certo? Então, vamos dizer assim, além das questões físicas dessas nanostruturas, a gente também tem uma capacidade de produção desses materiais muito interessante. Que normalmente a maioria das plantas industriais, baseadas no petróleo, de produtos de polímeros e vários subprodutos, elas tendem a abandonar. É o caso, por exemplo, da Ródia. Ela vendeu todas as empresas que eram baseadas no petróleo, foi tudo para a parte de fonte renovável, porque você vai ter problema. Então, Baytubes é o nome comercial do nanotubo fornecido pela BAR. O que eu coloquei aqui, eles não contam muito, mas é um processo que eles utilizam o etileno, provavelmente, não tenho certeza. Cobalto como catalisador, porque tem resíduo de cobalto na amostra deles. E como substrato, o outro material que a gente precisa agregar para tirar no tubo, o material particulado, é a alumina. Nós, no laboratório, quando a gente quer fazer material particulado, a gente usa sal de cozinha, por exemplo. A matéria brina à vontade, dissolve, depois reutiliza quantas vezes quiser. Tá certo? Então, essa é a ideia. Para a gente poder entender por que esses nanomateriais, essas nanostruturas, elas têm a capacidade de inovação, eu coloquei essa figura aqui, que para quem atua em eletroquímica é uma junção líquido-sólido, mas quem atua na física são as junções sólido-sólido. Ou seja, como você tem materiais que podem ser semicondutores, então a estrutura de banda pode ser deformada, você pode ter injeção efetivamente de elétrons, entre o material que vai decorar, que vai, vamos dizer, entrar em contato com essas nanostruturas. Então, aqui vem a questão interessante, ou seja, tanto o nanotubo como os grafenos, eles podem ser decorados com uma variedade enorme de outros nanomateriais. E eles têm uma característica muito interessante, porque eles são os vetores da dispersão dos nanomateriais. nanomateriais, então polímeros, nanopartículas de óxido, tudo que for nano, em princípio, você pode decorar com essa geometria de grafenos e nanotubos, você dispersar, porque qual que é o grande problema de nanomateriais? O pozinho. Todo nanomaterial, ele tende a se agregar, se aglomerar, se compactar, então você perde muito rapidamente as propriedades nano, porque existem interações. As nanostruturas de carbono também têm essa particularidade, ou seja, as forças de Van der Waals podem, quer dizer, estão presentes e vão afetar a aglomeração desses materiais. O Bafa, quanto tempo mais ou menos? É que a gente começou aqui, mas só para não perder o rumo aqui. Trinta transparência eu coloquei, não é muito. Trinta. Então, por exemplo, você pode colocar partículas metálicas, e aqui vem todo o interesse para catálise, você pode colocar íons, moléculas, você pode inserir, no caso dos nanotubos, os grafenos aceitam todas as mesmas entidades, vamos dizer, dos nanotubos na parede, porque é uma folha de grafeno que você partiu. Agora, o tubo, você tem um canal central para alocar aí uma série de substâncias. Então, aí você pode abrir, é daí que vem a história de drug delivery, você pode colocar líquido, você pode colocar sólido, você pode, por exemplo, o CO2, dependendo do tubo, ele pode atravessar esse canal aqui, então pode ser um filtro de CO2. Ou seja, são N possibilidades. É, ou seja, como ele tem aquelas propriedades eletrônicas interessantes, semicondutoras, ele tem uma certa necessidade de carga, e aqueles orbitais pi semipreenchidos. Então, ele vai ter uma facilidade grande de estabelecer ligações, e não simplesmente fazer uma dissorção física, mas uma dissorção química. E nesse processo, as propriedades eletrônicas dele se alteram, e esse é o interesse, por exemplo, dos físicos de eletrônica. A gente decora o grafeno visando mexer em propriedades de transporte, mas, para nós, da química, a gente faz o contrário, a gente usa o nanotubo para mexer nas propriedades de quem vai ficar sobre, absorvido nele. Então, por exemplo, um catalisador, num material micrométrico, a área de catálise, as pessoas pegam partículas metálicas e colocam em cima de grafite. Você tem um efeito. Num nanotubo, parece um efeito completamente novo, porque você vai ter, além de uma boa dispersão, a transferência de carga. A dissorção de gases em carvão ativado, ela é feita nos poros, porque as cavidades micro-mesopórias, eles têm deformações também, então você pode absorver ali. Quando você tem um nanotubo, a dissorção já é química, uma quantidade enorme de compostos orgânicos volados. Você pode absorver moléculas, por exemplo, com capacidade de redox, transferência de carga, como o ferroceno. Isso tem uma série de aplicações. Você pode ancorar enzimas, DNA, você pode enrolar proteínas, você pode fazer várias coisas. Então, o nanotubo, ele aceita as duas cargas. Isso que é o bom desse material. Você pode colocar carga, vamos dizer assim, positiva ou negativa. Então, você pode, a partir do nanotubo, colocar o grupo funcional que você quiser, colocar outra molécula, ancorar, você pode colocar na ponta, você pode fazer realmente uma engenharia de materiais. Esse que é o interessante. Por quê? Ele é um material que aceita uma quantidade enorme de rotas químicas, de modificação. Tudo que você tem na química, é de polímero. Na área de orgânica, na área de inorgânica, você pode jogar o seu nanotubo lá que o cara não vai se desintegrar. Então, aí que vem a ferramenta. Chato. Você não faz isso, às vezes, com óxido, não faz isso com qualquer polímero. Agora, quando... A decoração seria a distorção de várias espécies químicas. Íons, moléculas, polímeros. É uma jabuticaba, vamos dizer assim. Vou mostrar para você aqui. Vou mostrar para você uma foto. Está aqui, ó. Pode ser, já, um leve lenotubo. O que é que ela tem? O cara tem uma onda? Não, tem. Ela é um picado. É, eu não... Os lenotubos, eles podem ser hidrofóbicos ou hidrofílicos. Porque, assim, depende dos grupos funcionais. Ele aceita, porque você pode modificar sempre a superfície dele. E, de acordo com o que você está interessado, vamos dizer assim. Então, é isso que é, vamos dizer assim, o átomo de carbono, ele é incrível. Porque a partir daquela estrutura eletrônica, ele, vamos dizer assim, é pau para toda obra. Vamos dizer assim. Então, e os diâmetros aqui, eu passei muito rápido, só vou voltar aqui. Olha, eu esqueci de falar. Nós temos diâmetros igual de 1 a 2 nanômetros, de 2 a 25 nanômetros. Ou seja, você pode ter tubo até de 80 nanômetros, só para dar ideia do buraco que você tem do seu canal. Então, você pode colocar polímeros aí dentro, você pode colocar... Inclusive, a gente pode até crescer nanotubo, dentro do nanotubo, fazer... Colocar fureleno lá dentro. Aqui, é um exemplo da microscopia de transmissão, de alta resolução. E aquilo que eu falei para vocês, o que é o bonito da área? Além de você fazer a manipulação química, você não fica no axômetro. Você vai lá no microscópio e vê. Você vê realmente o que está acontecendo. Por quê? O carbono, no caso daquelas bandas sigmas, daquela estabilidade, ele aguenta um feixe de elétrons. Realmente, cavalar. E vamos dizer assim, quanto maior a energia no microscópio, vai ser a sua resolução. Espalhamento de Heiling, vamos dizer assim. Nos materiais... Hoje, ou seja, tem muito... Os microscópios estão avançando. Mas o nanotubo, realmente, você vê detalhes impressionantes. Então, por exemplo, aqui, são três feixes de nanotubo single-all com dois nanômetros de diâmetro, mais ou menos, decorado com polianilina. Ou seja, você pegou o nanotubo, joga na solução de polianilina, a polianilina reveste o material. Então, isso é a minha decoração, por exemplo. Isso daqui seria, assim, o interesse para você fazer polímeros compósitos, ou para fazer aplicações em materiais eletroativos, sensores. Ou seja, a polianilina tem uma aplicação realmente grande na área de... inclusive na física, né? Fazer dispositivos, você pode fazer várias coisas. Você pode mudar o... fazer ela NP, né? Aí, por exemplo, aqui é um óxido de manganês que está na parede de um tubo mutual. Está vendo? Esse daqui são várias folhas de grafeno. Para entender o tubo, esse daqui é o canal central que a gente vê no microscópio. O microscópio, ele corta aquela estrutura. Então, vamos dizer assim, você tem um tubo, você passa a faca nele e você vai olhar ele no plano. Então, essa parte aqui transparente é o seu canal livre. E aqui é onde estão aqueles átomos de carbono, ou seja, os grafenos enrolados. Está certo? Então, aqui é uma decoração com uma nanopartícula. Que se você, por exemplo, filtrar essa nanopartícula numa reação no seu processo químico, ela vai aglomerar tudo e as propriedades nano vão embora. Agora, no nanotubo, você pode preservar, porque você pode decorar. Está certo? Aqui, por exemplo, agregou mais. Aqui seria a ponta do nanotubo, ela ficou escondida. A ponta, por causa da curvatura, é mais reativa nesses materiais. Então, você agrega muito mais na nanotubo. E você pode, inclusive, ver, por exemplo, colocar dentro desse tubo igual de dois nanômetros, molécula de, quer dizer, gás e iodo. Você pode botar o gás lá dentro. Então, você vê essas bolinhas no microscópio. Você pode conferir depois com o rama para ver que está tudo dentro. Está certo? Então, realmente, a gente vê o que está fazendo. Então, estou mostrando aqui o gás, o iodo. Eu botei o vermelhinho para chamar a atenção, mas não sei se está dando para ver que tem umas bolinhas ali. Por incrível que pareça, é realmente o iodo. Está certo? Aqui, vamos dizer assim, na área de metais decorados, olha que bonito que fica. Isso aqui é um monte de nanopartícula de platina, rutênio, decorando o tubo. Então, vamos dizer assim, você pode fazer o que eu chamo de jabuticabeira. Você imagina que o nanotubo é os galhos, você tem um monte de bolinhas. Os jabuticabes são seus catalisadores. Então, de novo, aqui está mostrando efetivamente que a gente tem uma boa dispersão de catalisadores. E isso daí explica porque a área de catálise, os nanotubos vão bastante, vão bem, vamos dizer assim, como materiais. Está certo? Então, essas são as ideias centrais dessas nanostruturas. A manipulação, as propriedades eletrônicas, o que você pode fazer do ponto de vista químico. Em termos de aplicação, eu vou falar só dessa parte aqui, dos filmes finos com todos, ou seja, as aplicações focadas na área de energia, uma parte de energia. E depois só comentar, porque senão a gente vai se estender muito o tempo aqui. Está certo? Então, uma das... Essas nanostruturas, nos vários trabalhos que vêm sendo realizados, que sempre está saindo um trabalho, elas apontam para inovações na área de eletrodos. de uma série de dispositivos de interesse para a área de energia. Então, uma coisa que tem se mostrado muito interessante e que provavelmente vai colar comercialmente daqui a pouco, é que, por exemplo, as janelas eletrocrômicas e microbaterias. Janela eletrocrômica é o seguinte, para quem andou na Europa, e tal, assim, Estados Unidos, eu acho que é aquele espelhinho de carro que a luz bate e escurece sozinho. Então, o eletrocrômismo, ele é uma proposta, assim, da década de 80, para filtrar calor, né, infravermelho, ou deixar passar calor. Então, isso é muito importante em países frios, porque você aproveita a luz externa, isso daí significa baixar a temperatura, né, da residência, ou seja, você ganha créditos de CO2 se você tivesse uma janela deficiente. O problema é que, em grandes áreas, isso daí nem sempre dava bom resultado, mas tinha o entrave do custo, por quê? O substrato, para se fazer essa janela, a gente pega o vidro, coloca um filme fino, transparente, que a gente chama de ito, que é esse índio, que é o tin oxide, que vai conduzir elétrons e bota o seu material eletroativo, que normalmente é um vanárdion, um oxido de tungstênio. Monta essa janela e está lá o seu dispositivo. Você aperta o botãozinho, ela escurece, até com sensor ela faz sozinha isso. Só que o problema é que o índio era um elemento caro, custo, e não tem abundância. Então, isso matou a área de eletrocromismo. Essa área foi bem, o pessoal chegou a fazer produto, fez espelho, fez viseira de capacete, um monte de coisa. Só que ela foi enterrando por uma questão de custo. Só que agora, vamos dizer assim, com o aparecimento dessas nanostruturas, o pessoal está conseguindo substituir bem o índio, o óxido de titânio do padrinho, pelos grafenos. Então, provavelmente vai entrar forte nessa área. Melhor, porque eu não falei para vocês, por causa do medo do tempo aqui, mas essas nanostruturas aqui, o elétron, ele é conduzido nessas nanostruturas como se fosse uma bala, o que a gente chama de efeito balístico em física. Isso aí não tem obstáculo. Então, isso o que significa? Ele responde muito rápido. Então, se você quer fazer um dispositivo de resposta muito rápido, os grafenos nanotubos é um prato cheio, por causa do transporte balístico. Mas isso também vai refletir, por exemplo, no eletroocromismo. O tempo de resposta vai ser maior, porque o material conduz elétrons mais rápido. O tempo. Está certo? Então, esse é um, vamos dizer assim, um nicho de mercado bastante interessante e já é um exemplo de que essas nanostruturas vão entrar nessa parte se já não estão saindo aí. O pessoal já se faz, por exemplo, existem equipamentos assim que você entra com um rolo de filme de plástico, de poliéster, ele entra de um lado e sai do outro recoberto com o grafeno e você faz quantos quilômetros se você quiser disso daí. Então, você vai embora. Isso aí o japonês já está fazendo e vai botar no mercado rapidinho. Outra coisa interessante são as microbaterias. Embora a gente fale assim, para que serve microbateria? A microbateria é interessante para aplicações, por exemplo, se você quer fazer um chip, por exemplo, para... Existe esse problema de armamento no Brasil. Se você conseguisse ter um chip para localizar na arma, seria fantástico, mas você precisa da bateria. No carro, é fácil fazer isso, a bateria de chumboássico. Mas existem aplicações onde a microbateria poderia ser muito interessante, por exemplo, como essa. você coloca lá o seu chip no armamento, você precisa entrar com a bateria, você vai caçar essa arma onde você quiser. Então, já existe assim, trabalhos interessantes, daqui eu peguei como exemplo, a gente também tem contribuições nessa área de fazer, não microbaterias, mas eletrodos totalmente baseados em nanostruturas de carbono, bem mais leves, com boa condutividade. esse caso aqui, ele foi feito tipo uma folha, que a gente chama de book paper, dessas nanostruturas, depositado o material eletroativo da bateria, usado folha de papel dessas que a gente usa na impressora como separador, ou seja, o cara montou todinha a bateria flexível e está pronta para funcionar, e funciona bem, porque é uma bateria de 11 litros, isso daí cicla e vai embora. Então isso é um outro exemplo que também, porque para se fazer esse tipo de filme já tem toda uma tecnologia, então não é difícil de implementar isso no setor produtivo. Porque isso é um outro aspecto importante da nanotecnologia que às vezes o pessoal da química que produz material esquece, ou seja, você faz o material, mas você precisa saber se aquele material consegue entrar na linha de produção que já existe. Porque você tem que justificar o custo da implementação de novos equipamentos ou de desenvolvimento de equipamento para poder inserir. Então você tem que aproveitar o que já tem. E com nanostruturas de carbono isso se faz, isso se faz mesmo. Certo? Bom, na área dos dispositivos de armazenagem é um filão importante na nanotecnologia, por quê? Porque essas áreas consomem toneladas de material. Por exemplo, uma indústria de baterias de celular de íons de lítio, ela, se você quiser fornecer grafite para ela, você precisa fornecer uma média de 400 toneladas a mês. Uma média empresa. Tá certo? Então, fazer, ou seja, são áreas que consomem quantidades razoáveis de material e você tem que entregar. Isso daí em boas condições de reprodutibilidade para funcionar. Então, no caso de capacitores, as nanostruturas de carbono vão realmente emplacar, por quê? Todos os resultados que a gente tem visto, né, produzem capacitores com uma densidade de, uma capacitância, né, realmente muito grande, ou seja, 200 Faraday por grama acima. Então, isso é importantíssimo, porque esses capacitores, eles têm um interesse enorme na parte automotiva, ou seja, o banco de bateria que você coloca no automóvel, né, ele, é, por uma questão de aquecimento de efeito joule, se você usar muito banco para acelerar, você vai esquentar muito as baterias. Você pode diminuir o tempo de vida delas. Então, a gente acopla isso a capacitores, porque aí é o capacitor que dá o empurrão, depois que empurrou a inércia, né, depois que tirou a inércia, você entra com as baterias. Então, esse supercapacitor, eles vão sair com os nanotubos, porque a gente não só tem uma boa durabilidade e estabilidade, mas a gente tem propriedades graças àquela decoração que promove uma carga que gera valores absurdos de capacitância, tá certo? Então, isso é uma outra área interessante, onde a gente usa essas nanostruturas. Para tentar explicar para vocês, é o seguinte, um capacitor, né, basicamente, você vai pegar as nanostruturas de carbono, colocar isso em cima de um metal, colocar um separador de papel, de fibra de vidro, botar um solvente ali, pode ser água, pode ser um composto orgânico, pode ser um líquido iônico, e aplica o potencial, ele carrega e está pronto para usar, vamos dizer assim. Certo? Essa é a ideia desse dispositivo. Então, as nanostruturas de carbono, elas substituem o carvão ativado que já é usado para fazer capacitor. É a mesma coisa, a configuração é sempre a mesma. A vantagem é que, por exemplo, o tântalo é caro também, não é tão barato, mas você pode, por exemplo, pegar essas nanostruturas e decorar com tântalo, com óxido de rutênio, com polímeros, ou com, por exemplo, ferroceno. Além da contribuição capacitiva do nanotubo, você vai ter ainda a contribuição das espécies de símbolos. Isso dispara valores de armazenagem incríveis. Então, essa estratégia, por isso que a área de energia é uma área que realmente está atrás dessas nanostruturas. Está certo? Então, uma das contribuições que a gente tem visto é o aumento da capacidade específica. Então, significa o quê? Diminuição de peso, porque para aplicações automotivas, você tem que diminuir peso. Essa é uma questão importante. Redução de queda ômica. Queda ômica é calor. Todo dispositivo que esquenta muito, ele se degrada e ele tem o risco de explosão. Então, você tem que diminuir isso daí. Está certo? Então, essas nanostruturas, elas estão contribuindo de forma significativa para isso. Você não pode fazer carros, vamos dizer assim, que depois o cara explode o banco de bateria dele lá. Então, você vai trabalhando nisso daí. no caso de células combustíveis, que é uma área que eu estou parando de trabalhar, mas a gente tem visto também que a esperança de célula combustível para não morrer de vez, porque, vamos dizer assim, a célula combustível, desde a década, desde a polo 11, a verdade é que nunca conseguiram fazer nada melhor. E é um dispositivo que tem um problema seríssimo para se escalonar. reprodutibilidade baixa, qualquer probleminha de alimentação pica. Para dar uma ideia para vocês, para a gente certificar um material para íons de lítio, você precisa fazer 20 mil, mais de 20 mil baterias para botar ali, para dizer que aquele material é bom. Você não consegue fazer 20 mil, você vai combustível em lítio, todas iguais. Então, isso explica por que é um dispositivo que nunca vai para frente, enquanto que outras baterias como íons de lítio em 10, 15 anos já está aí no mercado, tem segurança e assim vai. Mas os nanotubos e os grafenos estão trazendo talvez uma luz, porque um dos grandes problemas da célula combustível é a placa de carbono. Então, a célula combustível é... Então, só que o problema é fazer... Então, a ideia é que é você usar pontos de injeção de saldo e mais, sei lá, aqui é ótimo. Você vai lá no geléfico, ou na água, guarda o hidrogênio. Então, pode voltar. Tem como para fazer também. É armazenar a fonte de hidrogênio. Depois, tudo que eu leio fala disso. Em algum momento, algum dia está exergindo... Então, mas essa história já vem assim, há muito tempo, mas só que, vamos dizer assim, do ponto de vista efetivo, ninguém conseguiu sair da patina rutênio, do NARF, o que é patenteado pela Dupont, ou seja, todo mundo que trabalha com célula de combustível, no fim, está trabalhando para a Dupont, porque você tem que comer na mão do NARF, o que é deles. O pessoal faz reconstrução, faz membrana, mas está sempre lá. A Dupont controla o mercado. A única esperança que tem é justamente com essas nanostruturas melhorar a estabilidade, a degradação do carbono frente à injeção de oxigênio e o hidrogênio. Entendeu? Então, vamos dizer assim, a luz que pode aparecer é isso daí. Entendeu? Porque já foi testado milhões de catalisadores, já foi feito de tudo, mas você não consegue bater esse claro. Porque é um sistema complexo. Mas, por exemplo, o hidrogênio feito da água, o que o pessoal não escreve é que é muito difícil você ter um eletrodo que aguente a corrosão. Ou seja, os eletrodos para se fazer hidrogênio de água não suportam muito tempo. Ou seja, se foi feito milhões de ligas, na hora que você bota a corrente para fazer hidrólise, ele não aguenta. Então, ele se degrada. Além das questões de armazenagem. Mas tudo bem, uma aplicação estacionária você pode ter os tanques de hidrogênio. Mas vamos dizer assim, a célula combustível é uma aplicação interessante para aplicações estacionárias. Você tem um banco. Mas ela compete, por exemplo, com o sistema sódio-enxofre. Por exemplo, os japoneses investiram muito numa bateria que a Ford propôs há muito tempo, de sódio-enxofre, que são super abundantes, só que trabalham em temperatura elevada essa bateria. Eles têm sistemas de megawatt alimentando uma fábrica inteira com essas baterias de sódio-enxofre. E são assim, durabilidade 15, 20 anos, o negócio não para nunca de funcionar. Manutenção baixa. Então, vamos dizer assim, o enfoque, eu não digo que as células combustíveis um dia, quem sabe, vai chegar. O problema é que as baterias também avançam e avançam muito rápido. Só que as baterias são sistemas para quem produz confiáveis, baixa manutenção, reprodutivo, seguros, confiáveis. Então, essa que é o grande problema. Por isso que, por exemplo, os programas europeus e japoneses, tem um programa grande atualmente em célula fotovoltaica com sódio-enxofre, que envolve a França, Japão e outras empresas, onde vai esse tipo de linha de aplicação. Porque, por exemplo, já existe muitos trabalhos. A Europa tem um sistema fotovoltaico incrível já aplicado. Só que o problema, quando vai embora o sol ou quando chega na hora do pico, você tinha que ter as baterias ali para entrar em ação. Então, agora o pessoal vai investir no sódio-enxofre porque é uma bateria confiável, tem custo e boa estacionada. E as simulações mostram que você não tem problema nenhum na hora que entra à noite ou vai embora, elas aguentam sem problema. Porque tudo, a pessoa que o consumidor ele quer comprar um banco de baterias e deixar 15, 20 anos. Por que que íons de lítio conquistou o mercado? Além de ser uma bateria que atende, ela tem uma durabilidade incrível. A bateria do celular, ela para de funcionar, não é a bateria, é o componente, vamos dizer assim, de segurança. Essas baterias você pode abrir e colocar, você fazer as correções e ela volta a funcionar. Então, elas têm uma durabilidade incrível. Por isso que a indústria vai nessa direção, ela joga para o consumidor e vai embora. Está certo? Então, está aqui a história das baterias de íons de lítio, também é outra aplicação, outro mercado. Está certo? Nessas baterias, as nanostruturas podem funcionar tanto como materiais eletroativos como o bairro. Para dar uma ideia para vocês como é feitas as baterias rapidamente, tem um desenho aqui, é uma placa de cobre ou alumínio, aí você faz uma pasta de polímero com essas nanostruturas ou óxido ou grafite e espalha isso em cima, faz os rolos assim, existem uns equipamentos grandes, então você entra com o pó, aqui o material, o bairro, e vai o rolo correndo, então essa bateria vai saindo e depois você vai fazendo isso em escala. Está certo? Então, essas nanostruturas, elas têm trazido benefícios também. Só que ainda tem chão, vamos dizer, para realmente se usar nanostruturas efetivamente. Hoje a indústria, ela foca na grafite, no óxido de cobalto e outros materiais. Qual é a bateria de lítio? Então, toda bateria de íons de lítio, essa micro bateria, assim, tem outras micro baterias, você faz assim mais de 10 mil ciclos de carga e descarga profunda. Por exemplo, a bateria de chumbo ácido, se você descarregar, pegar o seu carro e descarregar três, quatro vezes, deixar ela esgotar, ela pifa. Aí, em 11 litros, você pode fazer esse esgotamento até a morte dela total, mais de mil, duas, três, quatro, cinco mil vezes e ela funciona. É a mesma coisa, que é o mesmo princípio de funcionamento, que eu não vou entrar nos detalhes desses dispositivos. A ideia é dar uma visão de como essas nanostruturas vão para a área tecnológica. Aí, as outras aplicações, que também a gente tem observado bons resultados, é como suporte catalítico para a produção de gases de síntese. Então, vamos dizer assim, desenvolvimento de novos catalisadores, é uma área interessante. Aí vem a história de produzir o hidrogênio também e o gases de síntese, para quem não sabe, ou seja, a matéria-prima para a indústria petroquímica. Seria o jeito de você tirar o petróleo da jogada e entrar com o gases de síntese, tirar o hidrogênio e o CO. Está certo? Aí você tem toda a orgânica já pronta para fazer isso daí. A membrana de separação, ou seja, o gás natural que você extrai lá das bacias de Santos, ele vem contaminando. Ele tem níveis de água e de CO2 que não são aceitáveis pela norma americana para você poder usar isso daí como combustível. Então, você tem que filtrar. E separar o CO2 do metano não é tão simples, porque são moléculas pequenas. então existe ainda muita coisa para ser feita na área de membrana. Não existe uma membrana 100%. Porque a ideia é assim, hoje o processo de separação do CO2 do gás natural, você tem que encher o tanque do navio, levar para a planta de amina na terra, fazer o tratamento, existe o tratamento químico, é interessante, efetivo. Mas isso, para empresas que nem a Petrobras é complicado, porque você está lá em alto mar. Agora, o CO2, a indústria petroquímica que é filtrar, não é só para vender o gás, é porque ela reinjeta no poço de petróleo para poder diluir a parte de grafenos e conseguir arrancar mais petróleo. Porque assim, a Petrobras não conta, para os brasileiros, o Luca não faz aquele discurso, todo bonito, o que eles não contam é o seguinte, até tirar 50% do óleo do petróleo é mole, tirar os outros 50% é o tremendo de um pepino. Então, o custo vai subir. Por essa razão, a gente provavelmente paga uma gasolina cara, porque para tirar de lá não é tão mole assim. É diferente dos árabes que estão lá na Terra e a quantidade de grafenos é bem mais baixa, então o óleo deles é uma beleza, sai tudo. O nosso fica enroscado. Eu já tive contato com a Petrobras, eles têm um problema sério nessa história. De tirar, fica um monte de petróleo lá embaixo, tirar isso daí é difícil. Isso daí é um tremendo pepino. O CO2 é usado para isso. Por isso que as membranas de separação é uma área importante na área de energia. Por quê? Você vai tirar esse CO2 em alto mar e injetar de volta. Entendeu? Além dos créditos de carbono, Certa essa história. Aí tem a emissão de elétrons que na década de 90 os nanotubos apareciam super interessantes para se fazer lâmpadas frias e tal, mas essa história não foi para frente, mas os grafenos provavelmente pode, talvez, com outros materiais junto ali, corrigir. Mas não sei se é uma aplicação que vai para frente. E aí tem essa outra parte também que, vamos dizer assim, revestir cabo elétrico com as nanostruturas para reduzir perdas na linha de transmissão. Então você reverte ou você coloca no polímero que vai eventualmente cabo elétrico, então você vai, vamos dizer assim, alguns elétrons correriam pelos grafenos ou nanostruturas na superfície do cobre, por exemplo. Então tem gente também trabalhando nisso daí para ter uma redução de perda na transmissão. Tá certo? Então essas são, assim, as principais os principais pontos que a gente tem observado, assim, que tem muita gente de olho nisso daí e onde essas nanostruturas, na área de energia especificamente, elas estão caminhando para chegar lá. Certo? Agora, a implementação comercial, quais seriam os desafios? Já estou terminando. Então, como eu falei para vocês, esses nanomateriais, qualquer nanomaterial tem problema de agregação. Então, isso daqui é como a gente vê. É um carbono preto, aquele do, vamos dizer assim, um pozinho preto, seu fureleno, é tudo preto. Você fica todo pintado de preto e tal. Então, essas nanostruturas, quando você vai fazer o filme fino e olha no microscópio, ele não sai aquela beleza da simulação de computador. Ele vem na forma, por exemplo, de caquinhos. E essas bordas criam dificuldades. Por quê? Elas modificam a propriedade eletrônica. Então, para certas aplicações na física, isso daí é um problema e o pessoal está correndo atrás para corrigir isso daí, as bordas do grafeno. No caso dos tubos, o problema é que ele faz uma aglomeração aleatória. Então, o que acontece? Nessa aglomeração aleatória, existe aqui, que dependendo da aplicação, não tem problema nenhum isso ser uma aglomeração aleatória. Por exemplo, no caso da microbateria. Mas, para um capacitor, isso pode ser um problema. Por quê? Ele vai gerar uma distribuição de poros, que tem um papel importantíssimo na capacitância, e que vai ser aleatório. Então, aí, cai naquela situação que eu falei para vocês. O japonês chega para vocês, ah, o material é bom, então vamos fazer 20 mil capacitores e ver se esse negócio reproduz igual. Se não reproduziu, o cara tira do mercado. Entendeu? Porque, se não, você fica doido como é que você vai soldar um capacitor que cada hora ele dá uma capacitância, você vai ficar louco na cabeça. Entendeu? Porque a gente não pode esquecer que bateria e capacitor também vai em circuito eletrônico e o cara projetou para aquele nível de vontade e tempo e você manda uma porcaria para o cara, o cara vai xingar você e vai cancelar as compras. Então, esse outro problema é empacotamento. Aqui é a folha de grafeno. O que é isso daqui? É um taruguinho de grafite que você vai tirando. De fato, o grafeno, quando você pega o seu lápis e escreve, você está fazendo grafeno no papel. Está literalmente fazendo grafeninho. São vários planos de grafeno. Quando fica uma folha só é mais difícil. Você não vê, é mais difícil. Então, vamos dizer assim, fazer grafeno é fácil. Ele sai do lápis, ele sai dos seus cristais de grafite. Só que aqui, eu usei a figura para mostrar a folha de grafeno que são vários planos, não é um plano só, para mostrar para vocês que também acontece o caminho ao contrário. Ou seja, se você tiver um monte de folha de grafeno, ele vai se aglomerar e formar um cristal grande. É o que a mãe natureza faz de certa forma. Ele pega lá na mina de grafite provavelmente os grafeninhos lá do petróleo e depois vai botando pressão e temperatura e forma o seu cristal, o micro cristal de grafeno. Então, essa compactação para algumas aplicações, por exemplo, como bateria, pode ser um problema. Se você tiver compactação. Por isso que certos nanomateriais óxidos não tem futuro, por exemplo, para algumas dessas aplicações. Porque eles compactam, ao invés de você ter um ganho com a propriedade nanostrutural, você tem um problema, porque ele fica mais pesado o seu eletrodo e ele perde a propriedade de nano. Então, essa questão tem que ser levada em consideração para cada nível de aplicação. Então, isso significa o quê? Que você tem que buscar alternativas para algumas dessas aplicações. Então, uma das alternativas seria você montar essas nanostruturas em materiais micrométricos, que essa é a principal linha de pesquisa que a gente faz. Porque a gente aproveita tudo que já existe no setor produtivo para manipulação e produção de materiais micrométricos. Por exemplo, você vai fazer um eletrodo de bateria, todo o equipamento para dispersão está baseado em micrométricos. As peneiras, a dispersão, a injeção, tudo isso daí. Aí você entra com o nano, você vai ter N problemas. Então, o que a gente investiu? Em mexer na superfície, ou seja, levar essas propriedades nanométricas para a superfície. Então, aqui, por exemplo, é um caso de um carvão ativado, onde a gente tem 500 microns, mas a superfície dele é completamente modificada pelas nanostruturas. Então, isso daí abre novas perspectivas. E é uma estratégia interessante, porque se aproveita a cadeia produtiva do material micrométrico, mas você está entrando com o nanométrico na superfície. e na superfície ele mantém propriedades e tem interações também entre as nanostruturas. Você pode gerar novos materiais dessa forma também. Então, os caminhos das nanostruturas na área de tecnologia é trabalhar com pó ou trabalhar micro nanostruturado. Depende do que você quer fazer, onde você quer chegar. Está certo? Então, aqui é um exemplo. Essa a gente trabalha mais nessa linha, que é uma linha que você não tem ainda comércio, gente vendendo material micrométrico nanostruturado. Então, a gente faz, por exemplo, carvão ativado, nanostruturado, grafite, bagaço da cana nanostruturado. Isso aqui é um feltro de carbono, ou seja, esses feltros de carbono são feitos de poliacril e nitrila, são rolos assim de quantos metros você quiser. Então, o que a gente faz? A gente reveste cada fibra de carbono com as nanostruturas de carbono, que são esses cubinhos aqui que vocês estão vendo. Está certo? E aí, a gente vai explorando o potencial desses micrométricos nanostruturados para essas áreas de energia e várias outras coisas aí, quando a gente encaixa. Por exemplo, os sensores amperométricos que a gente faz e tem tido ótimos resultados lá junto com a colaboração no IQ, é tudo baseado nesses feltros nanostruturados e dão resultados fantásticos, vamos dizer assim, a sensibilidade muito maior reproduz e vai e mora. Isso aqui é o bagaço da cana, a gente começou em 98 a mexer com isso daqui, então a gente agora está retomando para tentar fazer nanostruturas de biomassa, a coisa está começando, você pode revestir todas essas nanostruturas com nanotubo e tem seus novos materiais. Então, essas seriam as duas estratégias para se trabalhar. na área de nanotecnologia e materiais correlatos, o escalonamento desses produtos não é uma tarefa simples, porque embora a gente tenha fontes renováveis e métodos relativamente de custo que não é uma coisa assim, é bem barato fazer, você tem um problema de não ter equipamento pronto para comprar, porque o pessoal da engenharia, então aqui vem um grande problema que é a parceria, que é difícil às vezes de fazer entre a universidade e a empresa. Então, por exemplo, a Bayer fez o Baytubes porque ela se associou com o Endo, que era um dos caras que faziam nanotubo lá no Japão, ele já falou isso em congresso e tudo, fizeram a parceria e ele montou o processo. Porque, na verdade, você tem que construir o equipamento, você não tem como chegar na indústria e falar assim, eu quero um forno assim, eu quero um filtro prensa pronto, na verdade, você vai ter que comprar alguma coisa, modificar, refazer, desenvolver, redesenhar e sair com o produto. Por isso que eu falei no início para vocês que para países que estão sempre um pouco mais atrás nessas áreas de materiais como o Brasil, é uma possibilidade interessante de desenvolvimento. porque a gente porque a gente também pode desenvolver o equipamento, o processo que vai te dar o resultado dependendo do que você está fazendo. Aí, faltou um P aqui, o grau de dificuldade aumenta com a dependência da propriedade nano. ou seja, se você está fazendo uma aplicação que depende muito da propriedade nano, então, eu tentei, não sei se eu consegui colocar para vocês, a propriedade nano, ela também pode se alterar muito facilmente. Então, às vezes, se depende muito da parte nano, você vai ter mais dificuldade para manter o seu processo de produção mantendo aquela propriedade nano. Certo? Aí, tem que ter em mente que, tanto na área de energia como várias outras áreas, porque, aqui eu estou colocando aquelas que, na minha opinião, a parte comercial está chegando perto, mas você tem parte de filtro que também caminha bem, parte de compósitos poliméricos, você tem, por exemplo, a ródia está correndo atrás disso daí, porque a poliamida, hoje você usa o negro de fundo. Toda indústria automobilística, isso aí está baseado no negro de fundo. Então, se eles tiverem condição de melhorar propriedades mecânicas, se eles puderem fazer um motor interim de plástico, eles vão fazer um motor do carro interim de plástico. Então, por isso que você tem a ródia que corre atrás disso daí. Está certo? E aí vem a questão, que a gente também precisa prestar atenção, aí a estabilidade das propriedades nanométricas. O que acontece com esses materiais quando ficam 10 anos, 20 anos expostos na atmosfera? Isso também ainda não se sabe. Vai ter que prestar atenção. Certo? Então, é isso que eu queria mostrar para vocês. Na minha opinião, eu acredito que a nanotecnologia em carbono e materiais correlacionados, não dizer assim, relacionados, é um caminho para agregar competências, porque é uma área multidisciplinar, que você pode fazer, como eu falei para vocês, você vai tentar desenvolver um drug delivery, você vai ter que trabalhar com o pessoal especialista nisso, vai fazer sensores, tem que trabalhar. Então, ela agrega competências e tem um grande potencial para realmente você sair com inovação. Porque você tem ferramentas de manipulação, de estrutura eletrônica, de decoração, que sempre você pode ter um achado. onde em outras áreas, por exemplo, eu trabalhei muitos anos com óxidos, é difícil você tirar alguma coisa de novo. Você pode fazer lá o seu material para o paper, mas para fazer aquilo virar negócio, é difícil. Nesse caso, eu acho que as chances são bem maiores. E tem muita coisa, vamos dizer, embora o boom começou em 1991, ainda vamos dizer a gente está começando a chegar na adolescência, vamos dizer, da área. Mas tem muita coisa para acertar. Então, eu agradeço a atenção de vocês. Obrigado. Fique à vontade, pode perguntar qualquer coisa. Então, o licenciamento de patente, da experiência que eu tenho nessa área, ela é assim, vamos dizer assim, ele é o caminho para você começar a conversa. Existe empresa que você não pode nem mandar projeto se não tiver uma patente, nem aceita. Já escutei isso. Se você não tiver uma patente, não pode nem conversar. Principalmente empresa americana. Então, vamos dizer assim, o licenciamento não é fácil porque as empresas que realmente comercializam, fazem negócio, porque existe aquela empresa que pega o dinheiro do governo, pega as isenções, vai lá e queima o dinheiro. Na verdade, é o governo passando o dinheiro de um lado e saindo do outro. Agora, quando o cara vai botar do bolso dele, você pega uma RODE, uma Filipe Mores que ele vai tirar do bolso, ele fala assim, eu não quero nem incentivo nenhum. Só que eles não querem, eles não querem dividir RODE. Eles querem, e falam assim, quanto você quer para dar isso para mim? Eles querem pagar serviço. Para fazer desenvolvimento com eles, os contratos são terríveis porque eles não querem fazer isso daí. Então, a gente tem algumas dessas patentes que atraíram, por exemplo, a Filipe Mores e outras empresas. Mas, assim, é uma estrada duríssima, uma briga dura, porque a gente não sabe negociar. E eles têm blefe, então eles são cheios, e falam, não, vou levar isso embora. E a gente, coitadinho da gente, fica lá, ainda bem que tem o pessoal da agência de inovação que ajuda um pouco a lidar com esse pessoal, porque eles são especialistas em blefar, em fazer coisas. Não, eu tenho dinheiro para comprar RODE, eu tenho dinheiro para fazer tudo, e você, coitado, está lá. Então, é difícil. Mas a gente, assim, eu não sei se vai licenciar, mas a gente já tem feito o negócio, já tem andado, a coisa está andando, mas, eu acredito assim, para você realmente ganhar dinheiro com a patente, nessa área, você vai ter que fazer praticamente tudinho. Então, você tem que identificar muito bem qual é o problema, conhecer toda a cadeia produtiva, por exemplo, esses projetos que a gente está começando de bagaço da cana, que a gente retomou, o parceiro na Alemanha é que vai fazer as 20 mil baterias, porque é o outro que também só trabalha na base do business com as empresas. Então, o que você tem que fazer? Você tem que fazer tudo, de cabo a rabo, o processo, produzir, mostrar e chegar para os japoneses, lá está aqui, está 20 mil baterias, aí eles vão licenciar. Se não, é difícil. Então, isso é um equívoco que, às vezes, as pessoas, vamos dizer, a patente leva muitos anos também para o INPI, que também, quem que garante para você que, depois de 10 anos, quando o INPI responde para você, ele pode dizer assim, ah, não, não tem atividade inventiva, ou não está boa, aí modifica a patente, entendeu? Então, é uma coisa complicadíssima. Por isso que eu acho que o caminho para fazer negócio, é, faça a sua patente no INPI para começar a conversar, senão não tem nem conversa. Aí, tente fazer o desenvolvimento em conjunto, porque se você conseguir realmente negociar com os caras e entrar, aí você vai estar lidando com o tubarão, que é o cara, que pega, eles depositam a patente no mundo todo e eles botam o negócio para funcionar. Então, é assim que tem que ser feito para conseguir ganhar dinheiro nessa área. Eu tenho umas figurinhas, eu preciso achar. Você quer que eu te mostre? Deixa eu só ver se eu consigo achar aqui, porque o pessoal que não é da... Assim, nunca ouviu falar dessa história, só para o pessoal entender. eu andei colocando aqui, não sei se eu deixei. Ah, tá aqui, essa daqui é boa. Esse é o modelinho. já abaixou tudo. Ah, eu preciso fechar o atleta. Deixa eu colocar ali o que eu já... Pronto. Oi, sumiu. que eu não sei se eu consigo achar, rapidinho. Pronto. Saiu o modelinho de liberador de droga. Então, você pode, porque assim, tem uma estratégia você trabalhar direto com o tubo, como esse modelo aí, que tem a... Então, a ideia é o quê? Você funcionaliza com lipídio aqui, você pode colocar aqui dentro o seu... Ele entra, ele consegue. Ou seja, o canal por... Quer dizer, depende das substâncias, mas, por exemplo, metais e outras substâncias entram por efeito de capilaridade. Entendeu? Só que fazer outras funcionalizações não é tão simples assim. Isso aqui é com platina. Isso aqui o pessoal fez com platina e testou em célula cancerígena. Só que isso que você está falando de colocar, por exemplo, pegar a esfera com o seu medicamento e revestir, dá para fazer porque na ponta, a gente quando faz funcionalização dos nanotubos, a gente pode funcionalizar só a ponta. A ponta é muito fácil de funcionalizar. Colocar grupos, por exemplo, OH, aminas e midas no corpo é mais difícil. Por quê? Porque como a curvatura aqui é muito intensa, a hibridização modifica e fica muito reativa. Na verdade, às vezes tem até um caráter SP3, SP vira uma mistura. Então, colocar grupos funcionais na ponta é muito fácil. Então, se você colocar um grupo funcional que depois vai se ligar lá no seu polímero, você pode fazer o seu ouriço, se é isso que você entendeu, né? E deixar os tubos ancorados ali. Então, isso é uma estratégia também que eu não... Então, os tubos, a gente pode fazer assim, eu não falei para vocês, mas vocês têm tubo que pode chegar a micron, mas pode chegar a 10, 20 nanômetros. Você pode quebrar, picar. Então, o efeito do comprimento do tubo é uma área que também ainda tem muita coisa para se saber. Porque assim, a gente mexe... O pessoal do RAMA explorou muito o diâmetro, mas ninguém foi atrás do comprimento. Porque na física, normalmente, na simulação, você pega lá um certo número de átomos, de um comprimento, aí você já tira as propriedades. Só que na área biológica, tem se notado, por exemplo, um gênero e cito-toxicidade, que o comprimento tem um efeito incrível. Então, se você pega tubos longos, você pode ter efeito de cito. Se você pega tubos picados, não tem efeito. Entendeu? Então, você pode picar o tubo, aí você pode funcionalizar, né? E aí você vai jogar isso dentro da solução, o nanotubo vai se ligar. Agora, eu não sei se ele vai ficar espetadinho aqui no ouriço, ou se ele vai de repente, né? Porque assim, se você colocar grupos funcionais na parede, aí ele vai colar. Agora, na ponta, ele vai ficar espetadinho. Então, por exemplo, você poderia colocar a sua droga no canal, botar os nanotubos espetadinhos e aí mandar isso daí, né? O que seria até interessante, porque na hora de mandar embora do organismo, né? A, vamos dizer assim, a esfera maior que você tem ali levaria embora. Embora, na verdade, né? O pessoal trabalha... A gente quer encontrar um tubo que dê bom resultado. Porque existe uma grande controvérsia na literatura nessa questão de cito e gênero. Porque assim, o pessoal pega a amostra, que a gente chama de amostra podre, com um monte de porcaria, e faz os estudos de cito e gênero. Aí tem gente que encontra, tem gente que não encontra. Aí também já se sabe que o nanotubo pode interagir com aqueles corantes que o pessoal usa para ver a célula. Então, na verdade, não é que as células morreram, ele que reagiu com o corante. Aí você vai fazer o tal do ensaio com o meta, que é para ver a contagem de células lá com o DNA. Aí também não se sabe se o campo elétrico não faz os nanotubos ficarem andando do lado de dentro lá. Aí destrói o DNA, não é por causa do nanotubo, mas por causa do campo elétrico, aí o nanotubo se entendeu. Então, essa área, assim, é só controvérsia. Na verdade, não dá para saber nada. Aí, para ficar ainda mais interessante, tem gente que já encontrou que tem uma enzima no glóbulo branco, assim, que ela degrada o tubo. Então, tipo assim, não dá em nada. Ou seja, ele vai ser degradado por essas enzimas que tem nos glóbulos brancos. Entendeu? Então, isso daí é outra área, vamos dizer, quente. Quem conseguir tirar da manga o tubo bom vai ganhar dinheiro com a indústria farmacêutica. Porque essa anda muito rápido. Essa anda muito rápido. Então, é porque, vamos dizer assim, a esfera é o fureleno, mas você não tem como atravessar. Você não tem como colocar. Não, você pode fazer, assim, existe os endoédricos, furelenos endoédricos, que dentro da bola você coloca metais, mas depois aquele cara não sai, porque ele está fechado. Não tem como atravessar. Agora, o tubo é interessante porque, assim, vou mostrar para... Deixa eu mostrar para vocês aqui que fica mais fácil de ver em uma fotografia de microscopia. Aqui, o tubo, quando ele nasce, ele nasce fechado. Ele não nasce aberto, como a gente mostra. Está vendo? Está vendo? Isso daqui é um tubo em uma varredura com 850 mil vezes de ampliação. Está certo? Então, aqui é o nanotubo. Está certo? O canal dele está aqui. Então, é... Deixa eu ver se tem uma foto aqui. Aqui. Está vendo? O tubo, ele vem com essa mancha aqui. Aqui é 900 mil vezes de ampliação. Esse daqui é o catalisador que a gente pode usar para crescer esses nanotubos. Então, ele está fechado. Ele não nasce com o tubo aberto. A cabeça dele é fechada. E, normalmente, é uma esfera de fureleno que está revestindo. Entendeu? Então, vamos dizer assim, o menor nanotubo que existe seria o C70. O C70 já começa porque comprimenta. A dimensão unidimensional vai embora. Porque o C60, o nanotubo, é tudo unidimensional. E o grafeno é bidimensional. Então, o que acontece? A vantagem do nanotubo em relação à esfera é que aí você abriu ele, você coloca ele... O que entra, sai. Então, ele pode realmente liberar o que você inseriu antes. Entendeu? Você pode, por exemplo, colocar partículas ferromagnéticas e usar campo magnético para fazer mais... Porque, por exemplo, encher o canal. Esse canal aqui com ferro, tem nanotubo que vem cheio de ferro aqui dentro. Então, isso daí, para fazer marcação, para seguir o tubo dentro de um órgão, no corpo humano, o pessoal já fez isso daí. Já dá para ver. Então, mas o tubo, você pode ter tubo até de 100 nanômetros de diâmetro. Aí você consegue e coloca. Você pode colocar tubo dentro de tubo, crescer tubo dentro de tubo. Isso daí é uma fábrica de... de engenharia de nanostrutura. Agora, eu quero imaginar, que a oportunidade de ter sido muito caro, que quem trabalha... Eu quero falar no material, tá? Que tem uma família, né? Então, não, não. Depois, o que foi? Na vida é um prático, e o técnico, que se o põe, a... Uma coisa, mas o volunteersca, pode... Então, mas a vantagem é o seguinte, a gente está há muito tempo vendo isso daí. De fato, no material particulado, para algumas aplicações, vamos dizer assim, a reprodução da distribuição do diâmetro, de comprimento, porque normalmente, quando você acerta o catalisador e coloca as mesmas condições, vem uma coisa muito, vamos dizer assim, o erro é relativamente pequeno. Você consegue produzir, por exemplo, quilos e quilos, você vai ver que tem aqueles tubos lá. Mas a gente, vamos dizer assim, particularmente do que a gente tinha visto na eletroquímica para íons de lítio, cada hora dava uma capacidade. Por isso que a gente abandonou isso em 2002 e a gente foi usar a dimensão micrométrica para reduzir esse efeito. E aí a gente passou a ter resultados reprodutivos. Então, vamos dizer assim, a gente montando a nanostrutura no material micrométrico, o que motivou a gente a abandonar o material particulado foi porque a gente fazia o pó para fazer eletrodo. Só que o lítio, a intercalação de lítio é muito sensível. Aí a gente começou a ver que não tinha jeito de reproduzir. Então a gente foi para o outro lado. Agora, para aplicações bioquímicas, que você fraciona o tubo e coloca lá, vamos dizer assim, uma vez que o pessoal encontre o tubo adequado, eu acho que vai funcionar bem. Como, por exemplo, para o revestimento ósseo, o cálcio tem uma interação particularmente interessante com os nanotubos. Inclusive para se remover do ambiente, isso eu não falei, mas, por exemplo, a área também já se preocupou com o impacto ambiental. Então, por exemplo, em sistemas, se você jogar o nanotubo, sistema aquático, jogar cloreto de cálcio, ou aquele usado de decantação de piscina, ele pega, você consegue filtrar depois todos os debris, todas as estruturas, vem tudo, nos filtros assim tradicionais. Segura sem problema. Na verdade, o nanotubo, essas estruturas, eles entopem os filtros muito facilmente. E, por exemplo, para tratar resíduo de nanotubo, é ainda mais fácil. Você joga o peróxido concentrado, que é um produto usado na indústria, não sobra em nanostrutura nenhuma, acaba com tudo. Então, vamos dizer assim, mas como o professor Baffo falou, tem aplicações, por exemplo, na eletrônica, por que o nanotubo ainda não impactou? Presutibilidade. Ou seja, fazer aqueles negocinhos que você vê na simulação é uma coisa, mas fazer o negócio acontecer é que eu mostrei aquela foto dos grafenos. Fazer caco de grafeno é fácil, mas quando você faz os cacos de grafeno, que seria o mosaico, todas aquelas bordas que são zigue-zague, é, muda toda a estrutura eletrônica. Aí o seu dispositivo, tchau. Então, o pessoal, na eletrônica, o interesse é grande, mas o desafio não é fácil, não. Agora, a gente que trabalha com material mais bruto, ou seja, na área de armazenagem, energia, eletrode de bateria, capacitor, na parte com os materiais micro e nanossógenos, tem estado bem, como o filtro, tem estado de coisa boa. Então, cada aplicação é uma aplicação. Na área de farmácia, eu acho que o material particulado, o grafeno também já está entrando, porque entre os planos bidimensionais, você também pode alocar, por exemplo, a grafite, ela forma compostos de intercalação com metais alcalinos, você pode colocar benzeno todo o ano, aceita tudo naquele plano, entre os planos. Então, esses grafenos também tem gente trabalhando isso. Só que é assim, tem coisa para fazer que não acaba mais. Para mim é um prazer. Obrigado, Nuno. Obrigado, Nuno. Obrigado, Nuno. Deixa eu te perguntar uma coisa. Esse telefone que você faz com o pessoal lá, é muito obrigado, Nuno. Não, cara. A gente faz isso. Tem uma aplicação para esforço, e aí depois... A gente faz isso. E aí